O que? Que campeonato? Quem que é Pedrinho? Quem é Pedrinho? Eu não sei, mas acorda que tá tendo o jogo do Brasil contra a Croácia Ah, contra a Croácia? É fácil O que disse? Ah não Perdemos! Isso foi de 100 a 0 Doeu mais do que o tapa do Will Smith Tecnicamente eles teriam que anular o jogo porque não marcaram pênalti pro Brasil Quando o Croácia acertou a mão na bola Mas como você sabe de tudo isso? Simples, eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais Na minha época a seleção era muito melhor Sério? Sim, essa é a seleção de hoje em dia E essa é a seleção da minha época Desde quando você gosta de futebol, Robson? Eu acho que a tinta da caneta acabou Alguém tem uma caneta aí? Eu tenho essa caneta azul, mas ela faz um barulho estranho toda vez que eu tiro a tampa Estranho? Como? Olha! Estranho? Deve tá com defeito Tanto faz! O Robson não entende de futebol? Ele é uma capivara? Em pleno 2022 Ano da tecnologia E você aí com preconceito com capivaras E aí pessoal, o que eu perdi? Para aí! Mas por quê? Dança gatinho, dança Ah, tá bom Mas de onde tá vindo esse som? É o bebê ali que tá com o controle de sons do Rodrigo Faro Mas esse som nem é do Rodrigo Faro Você gosta do luva de pedreiro? Ele gosta Eu gosto Pena que não vendem luvas de pedreiro pra minhas mãozinhas Tá bom? Chega! Eu já ouvi isso demais durante esse ano todo Tá bom, parei Ok, então pessoal, como eu tava falando Receba! Ah, gente, já que o Brasil já perdeu, vamos assistir outra coisa? Já sei! Vamos assistir Dragon Ball Z Eu posso colocar na TV Frida! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Um Dragon Ball de milhões Depois de uma copa de centavos Eu não quero assistir Dragon Ball O que vocês querem assistir? Eu quero a musiquinha do Tubarão Essa aqui? Não! A outra! Que outra? Eu já sei qual é Isso! É! Eu adoro essa música! Ama quem? Gente, peraí Alguém viu meu irmão Fer? Esse aí foi esquecido no churrasco Que churrasco? E o Robson? Já conseguiu a caneta? Eu sabia que eu não devia ter ensinado o Robson a fazer reverse Ah, pessoal, alguém mais tá vendo aquilo ali? Eu tô Eu também Eu acho que ela tá tentando escrever alguma coisa Receba! Ah! 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 Ah!